Natalzão, foguetão, já rimou com o rabetão Que tá na minha garupa empinando no solzão De lupone os cordão, de nataça e os copão Quase época de pipi, o terminal esclalajão De lá lá, Nike e pá, elas posam pra eu olhar Tomou um breque sem camisa e quem brotar vou amassar Meu foguetão de natal, nunca vai cair do céu E os veló do corre louco vão fazendo seu papel E os veló do corre louco vão fazendo seu papel Ô papá, ô papai, ô papá, papai noel Traz meu foguetão sem placa que hoje é fuga na fiel Ô papá, ô papá, ô papá, ô papá, papai noel Traz meu foguetão da NASA que hoje é fuga na fiel Ô papá, ô papai, ô papá, papai noel Traz meu foguetão da NASA, que hoje é fuga da fiel É o Coringa Flux original, o mais foda do Youtube, é daquele jeitão Esse DW, tá ligado né? Natalzão, foguetão, já rimou com o rabetão Que tá na minha garupa, empinando no solzão De lupone os cordão, de natal se os copal Quase época de pipi, o terminal estralajão De Lala, Nike, pá, elas posam pra eu olhar Tô mó breque sem camisa e quem brotar vou amassar Meu foguetão de Natal, nunca vai cair do céu E os menor do corre louco vão fazendo seu papel E os menor do corre louco vão fazendo seu papel Ô papá, ô papai, ô papá, papai Noel Traz meu foguetão sem placa, que hoje é fuga da fiel Ô papá, ô papá, ô papá, ô papá, papai Noel Traz meu foguetão da NASA, que hoje é fuga da fiel Ô papá, ô papai, ô papá, papai Noel Traz meu foguetão da NASA, que hoje é fuga da fiel Ô papá, ô papá, ô papá, ô papá, ô papá Ô papá, ô papá, ô papá, ô papá Ô papá, ô papá, ô papá Ô papá, ô papá, ô papá Ô papá, ô papá, ô papá, ô papá Ô papá, ô papá, ô papá Ô papá, ô papá, ô papá, ô papá Obrigado.